Então os gás deram-te uma carrinha nova? Deram-se, senhores. E quando te entregaram foi como... Cheia de gasóleo. Entregaram-te à testada. Cheia de gasóleo. Cheia de gasóleo e pintaram de novo? Não, pintaram a linha, ficou lá com os forrapos. Mas ouvi dizer que a tua bateria agora não precisa... A tua carrinha não precisa de bateria que eles roubaram. Não, ela tinha três, agora não tem nenhuma. Agora não tem nenhuma. Portanto, eles inventaram a carrinha à bicho, que é a carrinha sem bateria. Sem bateria. É pá, é uma coisa... Já registaste? Já está registado. Ah, pronto. Convém que vais ficar rico. Vou, vou. Uma riqueza, uma rica pessoa. Filha da mãe, opá. Foi cinco minutos e ovaram-te. Foi, mas lá vai. Foi demais. Foi só ir lá abaixo, buscar a enxada e vir para cima e já não estava lá. Mas a enxada não roubaram? Não. A enxada ali é uma sacheta. Isso, para trabalhar, deixaram-me lá. Opa! Fazer uma entrevistita. Então, mas você está-me a dizer que tem uma rádio em cinta? Exatamente, sem limite, cintra. Exatamente, sem limite, cintra. A cintra tem muitos limites, principalmente porque tem um presidente de câmara como o Vasilio Horta. Aquilo é uma chatice, é só limites. Você ensinou umas dicas boas, como é que sai aquele robalozinho. Olha, eu fiquei encantado. Eu não o provei, mas fiquei logo a saber. Olha, as batatas foram daqui, tive agora ali, à procura delas, ali. Depois daqui. Está combinado. Opa! Agora vou tirar aqui uma dúvida. Sabes o que é bife à pescadora? Provavelmente é feito para um pescador. Não foi. Estão-me lá adivinha? Eu comi hoje para a primeira vez bife à pescadora. Eu tenho que gravar aquele... Bife à pescadora. Então eu depois ponho no vídeo e tu vais ver que até abras a boca. Epa, é do melhor que há. Então, mas aí pode ser bife de atum. Não é de atum. Pode ser de espadarte. Também não é. Estás quase a chegar lá. E aí, caralho. Era daquilo que antes se dava ao gato. Sardinha? Não. É o chá, caralho. É o chá. É, pá, mas eu comi hoje aqui no Capitanga. Mas é grelhado. É escalar? É grelhado. É como olhar espanhol e tal. Bife à pescadora. Nunca tinha visto. Maravilha, maravilha. O Pãozinho das Marias, fabrico próprio, com qualidade reconhecida. Venham cá. Somos uma loja de roupa de criança e de brinquedos. Já estamos aqui há 22 anos, na Iriceira. Quando quiser precisar de algum artigo, podem vir às galerias São Sebastião, na Iriceira, na loja 32, que cá estamos ao seu dispor. Somos dos congelados central da Iriceira. Estamos situados no Largo dos Conos. Venham visitar-nos. Olá, somos o Tácio Central da Iriceira. Venham visitar e conhecer a qualidade dos nossos produtos. Bem-vindos à pastelaria e geladaria Veneza. Estamos na Iriceira. Esperamos por si para provar as nossas novidades. Tchau, tchau. 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 Obrigado.